No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Em sua última aparição no Supremo, o ministro Celso de Mello vota por depoimento presencial de Bolsonaro à Polícia Federal. Lava Jato reage à declaração do presidente da república sobre fim da operação e diz que frase indica desconhecimento. Provável indicação de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União fará com que ministros palacianos sejam todos oriundos das Forças Armadas. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 9 de outubro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. A indicação do presidente Jair Bolsonaro, do nome do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União, que deve se dar em dezembro, atende a dois anseios do ex-capitão do Exército. Um deles é ter um nome de sua mais alta confiança no órgão que fiscaliza os gastos do governo federal, algo que vem bem a calhar para quem, a todo momento, flerta com o rompimento do teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95. O outro é ter apenas figuras oriundas das Forças Armadas despachando dos ministérios palacianos, já que o favorito para substituir Jorge Oliveira é o almirante Flávio Rocha, atualmente na Secretaria de Assuntos Estratégicos, conforme apurou a jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo. Atualmente, ocupam pastas no Palácio do Planalto os generais Braga Neto, na Casa Civil, Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional, e Luiz Eduardo Ramos, na Secretaria de Governo. Ainda que Jorge Oliveira seja major da Reserva da Polícia Militar, ele destoa da turma da Boina Verde Oliva. Desta forma, o presidente entrega mais um ministério às Forças Armadas, prestigia aqueles que se aproveitaram do bolsonarismo para retornar ao poder no país e consolida a gestão com mais militares da história. Nem mesmo durante a ditadura o Brasil teve tantos oficiais em cargos de primeiro e segundo escalão. Mas eu gostaria também de fazer a leitura no nosso espaço editorial da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no Jornal O Globo, onde ele aborda com precisão as relações do presidente da república com o poder em Brasília. O título do texto é O Acordão do Capitão. Num domingo de abril, o presidente Jair Bolsonaro foi à porta do quartel-general do exército, subiu na caçamba de uma caminhonete e estimulou seguidores que bradavam por intervenção militar e AI-5. Nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil, vociferou. Menos de seis meses depois, Bolsonaro toma café com o Rodrigo Maia, almoça com o Centrão e janta com o Gilmar Mendes. No último domingo, ele foi à casa de Dias Toffoli comer pizza e assistir a um jogo do Palmeiras. A imagem dos dois abraçados, como amigos que se reencontram para torcer pelo mesmo time, é um retrato dos novos tempos em Brasília. O extremista, que prometia romper com o establishment, passou a dançar conforme a velha música. A indicação de Cássio Marques ao Supremo faz parte da metamorfose. O presidente consultou Gilmar e Toffoli, inimigos jurados da Lava Jato, antes de oficializar a escolha do futuro ministro. Eles não são os únicos a festejar o indicado. Para além das diferenças que nós temos, ele, Bolsonaro, pode deixar um grande legado para o Brasil, que é o desmonte desse Estado policialesco que tomou conta do nosso país, celebrou o senador Renan Calheiros. A CNN Brasil, ele listou outras medidas que agradaram a classe política. O desmantelamento do COAF, a demissão de Sérgio Moro, a nomeação de Augusto Aras. Os elogios de Renan produziram um curto-circuito no bolsonarismo raiz. Chamado de traidor, o capitão tenta contornar as críticas. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, gracejou ontem no Planalto. É ilusão pensar que o exercício do poder moderou Bolsonaro. Estamos diante de um acordão que o uniu a políticos que demonizava. A turma quer blindagem e sossego. Mercadorias que Gilmar sempre soube entregar. A fantasia da conciliação pode ser rasgada a qualquer momento. Basta que o capitão se sinta seguro para chutar os aliados de conveniência. Enquanto essa hora não chega, todos celebram a paz com brindes de tubaína. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia! Muito bom dia, Anderson. Um abraço para ti, para a equipe e para os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Carlos, por você novamente dialogar conosco aqui no programa. Carlos, o bolsonarismo tem passado por uma fase de adaptação, digamos assim. Aquelas pautas mais radicais que o presidente da República defendia, inflado pela sua militância, têm sido substituídas nos últimos tempos por medidas para atrair popularidade e impulsionar a campanha do ex-capitão do Exército pela reeleição, lá em 2022. Cito, por exemplo, esse programa Renda Cidadã, que vem sendo articulado pela equipe econômica do governo com o Congresso. também temos essa escolha do desembargador Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal, frustrando os planos dos mais radicais por um ministro terrivelmente evangélico. Como é que você tem observado essa sinalização do Jair Bolsonaro mais ao centro da política do país, irritando aqueles apoiadores mais à direita, Carlos? Anderson, eu acho que Jair Bolsonaro optou por um caminho de maior conciliação em função de vários fatores. Um deles é o fato de que Jair Bolsonaro está muito mais seguro sobre a sua candidatura de 2022. Bolsonaro tem um piso eleitoral que lhe garante lugar no segundo turno, que lhe garante o papel de articulador da direita e da centro-direita. E ele também bateu duas sombras que retiravam o seu protagonismo dentro do próprio governo, que eram representadas pelas figuras de Sérgio Moro e de Mandetta. A saída de Mandetta e de Sérgio Moro do governo os colocou numa posição de grande invisibilidade. Ao mesmo tempo, Bolsonaro conseguiu articular o impeachment de Wilson Witzel, que se coloca como um nome fora da cena política brasileira por muito tempo, talvez definitivamente. Em São Paulo, Bolsonaro se articulou com Celso Russomano e, através da candidatura de Sérgio Russomano, ele consegue enfrentar o protagonismo do PSDB na cidade e no Estado. Então, tudo isso dá uma certa tranquilidade a Bolsonaro e também a certeza de que o caminho da guerra de posição, o caminho de comer pelas beiradas, é mais proveitoso para ele do que o caminho do choque frontal. Bolsonaro tentou o choque frontal com a Globo, tentou o choque frontal com o STF, mas ele percebeu que não podia ir muito além de onde ele estava se colocando, porque não havia apoio das Forças Armadas para tantos. Então, Bolsonaro, do ponto de vista institucional, se se eleger em 2022, tem a possibilidade de nomear quatro ministros para o STF, conseguindo um controle sobre o poder judiciário, que se soma às outras nomeações que ele fez e que poderá vir fazer, conseguindo um controle do poder judiciário, que dá realmente para o poder executivo um grande protagonismo. A nomeação que ele está fazendo para o Supremo Tribunal Federal é uma nomeação marcada pela fidelidade pessoal. É isso que Bolsonaro quer de um ministro do Supremo. Ele não quer um ministro ideológico, ele não quer um ministro que tenha uma agenda própria, ele não quer um ministro que tenha a cara, por exemplo, de um líder evangélico que tem sua própria base e que tem autonomia. O que ele quer é um nome que possa lhe servir como aliado figadal nas questões que passarem pelo Supremo, inclusive as questões que envolvem diretamente sua família, em corrupção, lavagem de dinheiro e um conjunto de crimes que são de conhecimento público. Então, é esse o perfil de nomeação que Bolsonaro vai procurar, muito mais do que um perfil ideológico. Bolsonaro quer manter a si próprio, a sua família e o seu entorno dentro do governo central do Estado brasileiro. Não por acaso, Carlos, o Bolsonaro intensificou a articulação com gente que até pouco tempo atrás ele vivia atacando. Caso dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e do próprio Supremo, o Sr. Dias Toffoli. Todos eles se reuniram na última semana para a apresentação do Cássio Marques aos chefes dos poderes. Além disso, parece que o ex-capitão do Exército está tentando se blindar na Suprema Corte dos inquéritos que devem chegar em breve às mãos dos ministros. Esse tipo de aceno do Bolsonaro, Carlos, não coloca o STF ainda mais sob pressão com a chegada desse novo membro à Corte? Pois é, Anderson, essa aproximação com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ela é azeitada pela agenda neoliberal, mas nesse contexto outras questões também são colocadas. A agenda neoliberal apara arestas entre as várias frações da direita na medida em que essa agenda está sendo profundamente impulsionada e sustentada pelo grande capital. Então há uma disputa para liderar essa agenda ainda que haja também uma certa cautela com os custos da mesma mas é essa agenda que permite efetivamente aproximar o governo federal do Senado e da Câmara apesar de que alguns aspectos da agenda neoliberal ficam dependendo de uma melhor logística por exemplo, como acomodar a política do Renda Cidadã ou Renda Brasil com a questão do teto de gastos. Esse é um tema que o governo Bolsonaro ainda não conseguiu resolver. Agora se menciona a possibilidade de cortar salários acima do limite permitido pela Constituição mas como é que isso será feito, vai se aplicar sobre o Poder Judiciário que é o principal beneficiário dos salários que violam o teto constitucional essa cláusula vai ser aplicada ao Poder Judiciário ou o governo vai mais uma vez apelar para o casuísmo e para as exceções. Esse parece ser o caminho e a trajetória buscados por Bolsonaro A nomeação que Bolsonaro faz para o STF é uma nomeação como vimos, que envolve sobretudo a fidelidade pessoal e nesse sentido também interessa a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre que também tem questões que tramitam no Poder Judiciário. Então ter um nome de confiança dos três do presidente da República, do Senado e da Câmara pode ser um bom negócio para todos eles. Então é nesse contexto de pessoalização que a vida pública brasileira está sendo colocada. Não creio que a nomeação que Bolsonaro faz agora vai modificar significativamente as relações de força dentro do Supremo Tribunal Federal mas de toda forma marca uma posição já do governo e diante de um placar apertado pode eventualmente ser decisiva. Então acredito que a nomeação que Bolsonaro está fazendo é uma nomeação que vai atuar contra os interesses do presidente Lula e os interesses da soberania popular na questão da alegação da suspeição de Sérgio Moro por mais que Bolsonaro e Sérgio Moro tenham entrado em colisão o inimigo maior na percepção de Bolsonaro é evidentemente Lula que é a grande ameaça ao seu protagonismo popular. Então não creio que essa nomeação vá atuar em favor dos interesses do povo brasileiro não creio que essa nomeação vá atuar no sentido de resgatar os direitos políticos do ex-presidente Lula mas pelo contrário creio que essa nomeação vai atuar no sentido de confirmar as diletrizes fundamentais do golpe de 2016. E como é que você observa a provável chegada do Cássio Marques ao Supremo, Carlos? De que forma ele pode alterar o equilíbrio do STF nesses julgamentos intrincados que vêm pela frente especialmente o pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula alegando a suspeição do Sérgio Moro. Pois é, Anderson, acabei me antecipando a sua questão acho que a nomeação de Cássio Marques não vai alterar a correlação de forças no caso das questões levantadas pelo ex-presidente Lula em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro acho que as forças que sustentam o golpe de 2016 estão sólidas no STF e acho mesmo que a nomeação do Bolsonaro é para confirmar essas forças o que pode haver de alteração é o alinhamento do STF com o governo isso sim, começa a haver um alinhamento cada vez maior do STF com o governo ainda que uma nomeação apenas seja insuficiente para isso mas se Bolsonaro nomear o segundo, o terceiro e o quarto membro do Supremo Tribunal Federal aí realmente nós podemos estar diante de um processo de ocupação do governo federal pelo STF Bolsonaro já nomeou um procurador-geral da república que é um escudeiro dele um procurador que ao invés de fiscalizar o governo atua como um defensor do governo então um procurador-geral da república fiel ao governo federal mais um Supremo Tribunal Federal subserviente ao governo federal realmente nós estaríamos aí numa situação avançada de estado de exceção ainda que se mantenham algumas aparências liberais ainda que se mantenham algumas aparências insonais mas na verdade elas estão sendo claramente corruídas por dentro então acho que esse é o grande risco que nós temos pela frente com as nomeações que Bolsonaro poderá vir a fazer para o Supremo e sobretudo porque os nomes que estão saindo são nomes são nomes mais combativos que mostraram por diversas vezes posições de enfrentamento com as tomadas por Jair Bolsonaro e seus ministros de estado agora parece que uma atitude lamentável tem virado rotina lá em Brasília, Carlos o tal do Cássio Marques inventou que teria feito um curso de pós-graduação em contratos públicos na Universidade de La Coruña, na Espanha só que esse curso sequer existe e a própria instituição espanhola desmentiu esse tipo de expediente já havia sido utilizado pelo professor Carlos Alberto Decotelli que chegou a ser nomeado pelo Bolsonaro como ministro da educação mas nunca tomou posse justamente por conta dessa polêmica de falsificação de currículo desta vez o Cássio Marques colocou a culpa em um erro de tradução sem entrar no mérito do absurdo que é se forjar um currículo, Carlos será que esse pessoal não tem sequer a percepção de que a imprensa vai investigar aquilo que é citado na apresentação de postulantes a cargos públicos importantes no país? Pois é, Anderson é muito curioso porque o indicado por Bolsonaro revela também um desconhecimento total do espanhol porque dizer que pós-graduação não é pós-grado revela uma ignorância do espanhol profunda e também é muito curioso que se considere ser possível um pós-grado realizado em cinco dias como está afirmando o indicado por Bolsonaro então o que se tem é realmente um quadro de desmoralização profunda da república e é muito curioso que enquanto o Decotelli foi demitido esse indicado por Bolsonaro ou para o Supremo permanece na posição de candidato e é curioso que o senador Randolph ao reportar esse episódio não tenha feito críticas abertas mas principalmente se limitado a expor a justificativa estapafúrdia do candidato ao Supremo é grave nós temos um candidato ao Supremo Tribunal Federal que é mentiroso comete fraudes no seu currículo Vita dá desculpas estapafúrdias em que mãos o nosso Supremo Tribunal Federal estará caindo realmente estamos aí sob o império do casuísmo sob o império do embuste sob o império da falsificação que é não é que são estratégias típicas do nazifascismo usar mentira de forma recorrente como mecanismo de justificativa para os seus procedimentos essa estratégia é uma estratégia antiga e conhecida e que esse governo vem adotando em tantas situações o caso do discurso do Bolsonaro na ONU que foi algo completamente estapafúrdio é absolutamente impressionante que ele não se envergonhe de falar para o mundo dessa maneira então isso é típico da mentalidade integrista você suprime o outro e ao suprimir o outro você suprime a vergonha que o outro possa te causar você suprime a esfera pública e os impactos constrangedores que ela puder te causar então é um governo de violadores da esfera pública é isso que nós estamos observando o Jair Bolsonaro na última quarta-feira Carlos e saiu com mais uma daquelas suas pérolas o presidente disse que acabou com a operação Lava Jato porque o governo não tem mais corrupção longe de mim defender a Lava Jato Carlos mas pelo que Bolsonaro disse se o presidente garante que não há corrupção no governo não são necessários órgãos de investigação das ações do gestor público é inacreditável Carlos isso sem contar com todas as suspeitas que pairam sobre suas ações e de seus filhos em diversas frentes pois é essa é a concepção totalitária de governo basta a minha autodeclaração sobre mim mesmo sobre o meu governo para que órgãos de fiscalização basta a minha palavra minha palavra é absoluta esse é o pensamento de Jair Bolsonaro um pensamento fascista totalitário e evidentemente Bolsonaro está destruindo os órgãos de fiscalização e de controle está aparelhando o estado brasileiro para colocá-lo a seu serviço pessoal a procuradoria geral da república foi desmontada ela virou uma segunda advocacia geral da união Bolsonaro tem em Aras um fiel escudeiro esse é o comportamento do governo na polícia federal enfim em diversos espaços o governo vai buscando desmontar órgãos de fiscalização e controle tudo isso sob o discurso moralista já nem mais de combate à corrupção porque diz e diz que a corrupção acabou realmente é um nível de miséria intelectual que permeia a cena política brasileira com esse governo que é absolutamente impressionante poucas ditaduras tiveram essa ousadia de dizer que tinham acabado completamente com a corrupção falando agora do cenário internacional Carlos o Chile continua tomado por aqueles protestos que ocorrem desde outubro do ano passado e nem mesmo a pandemia do novo coronavírus foi capaz de tirar os manifestantes das ruas mas o que nós temos visto nos últimos dias é um aumento da violência policial contra a população a queda de um adolescente de uma ponte em Santiago após ser empurrado por um agente das forças de segurança fez as atenções se voltarem aos carabineiros do Chile a polícia nacional do país acusados de cometer abusos apesar de uma prometida reforma a esteira de tudo isso nós temos os debates em torno dessa nova constituição para o país que devem ser encerrados este mês como é que você tem observado toda essa situação no Chile Carlos? Há o risco de que aquele cenário trágico imposto pelos neoliberais antes de toda essa comoção popular por reformas seja mantido? Pensa que no Chile nós teríamos uma vitória ampla das forças populares contra as forças neoliberais e pró-ditadura que se envolveram com o regime pinochetista a população deverá se posicionar isso todas as pesquisas eleitorais têm mostrado a população deverá se posicionar amplamente pela realização de uma nova constituição e através de uma assembleia constituinte eleita para isso e não através de deputados senadores então essa é uma vitória das forças populares bastante importante mas é preciso evidentemente que orientações de cunho socialista sociais democratas democratas radicais prevaleçam na nova constituinte fazendo valer os direitos dos trabalhadores fazendo valer as políticas e leis e regulamentos em favor do bem-estar social colocando um fim nesse modelo de previdência privada tão danoso aos interesses populares chileno e colocando um fim também na privatização dos serviços públicos na privatização da saúde na privatização da educação creio que essa orientação será que predominará no Chile e isso será um farol muito significativo para a América Latina um novo tempo que começa na América Latina e que foi preconizado por Salvador Allende no seu discurso de despedida quando disse que antes cedo do que tarde novas forças sociais recolocarão os grandes temas populares na agenda e o impulsionarão então a volta do Chile para os grandes temas sociais sufocados pela ditadura pinochetista é de fato um marco político social ideológico muito importante para a América Latina nesse momento já nos Estados Unidos as eleições estão chegando e alguns episódios têm esquentado essa disputa indefinida entre o Donald Trump e o Joe Biden especialmente a infecção do atual presidente pelo novo coronavírus primeiro Carlos você acha que o acometimento pela covid-19 pode ajudar ou prejudicar o Donald Trump Donald Trump teve um desempenho patético no último debate se mostrou completamente incapaz de lidar com o contraditório mesmo travando um duelo com um candidato idoso e com dificuldades de debate como é Joe Biden mesmo assim Trump foi como um lutador de telequete que usou e abusou de recursos que estavam fora de uma luta leal verdadeira e honesta então Donald Trump parece estar usando a situação da covid para não comparecer aos outros debates eleitorais de fato as pesquisas de opinião revelaram um desempenho sofrível de Trump na percepção da opinião pública inclusive a opinião pública se deu conta de que esse estilo de Trump atropelando quebrando as regras inviabilizando o debate impedindo que o seu adversário pudesse expor seus argumentos a opinião pública norte-americana percebeu que essa era uma conduta inapropriada e as pesquisas de opinião registraram isso e de fato a posição de Trump de querer se afastar dos debates indica que o seu desempenho foi muito ruim Trump tem uma série de questões a responder e muito pouco a dizer as bandeiras do Trump elas se esgotam em duas ou três frases se trata de atacar a China de acusar a China de ter espalhado a Covid no mundo se trata de acusar Joe Biden de estar a serviço do comunismo chinês e da esquerda do país é um discurso que não não tem complexidade não tem capacidade de aprofundamento um discurso de militância de rua não é um discurso capaz de se sustentar num debate então me parece que Trump quer evitar a sua presença em debates e agora se recusa a participar de debates virtuais dizendo que não são debates verdadeiros como pretexto para esvaziar a esfera pública nos Estados Unidos esvaziar o contraditório uma posição aliás muito similar a que Jair Bolsonaro tomou no Brasil Jair Bolsonaro quando percebeu que estava indo mal nos debates ele criou uma cena e a partir dela se ausentou dos debates desde a história da facada que pode ter acontecido realmente pode ter sido um ensaio porque é uma facada que não tirou sangue de Bolsonaro pelo menos a olhos públicos desde a cena da facada Bolsonaro se afastou e inviabilizou os debates públicos e Trump está criando esse tipo de situação arrumando o pretexto de ter sido contaminado ser que foi mesmo contaminado pela covid para se ausentar dos debates na medida em que estaria impondo debates presenciais o que é uma ameaça à saúde de Joe Biden que é um homem com mais de 80 anos E esse debate entre os vice-presidentes a Kamala Harris pelo Partido Democrata e o Mike Pence pelos republicanos foi capaz de alterar de alguma forma o cenário eleitoral? Um debate que permitiu esclarecer algumas nuances diferenças de posição entre as duas chapas um debate que também se marcou por uma diferença de narrativa onde os adversários puderam expor minimamente o seu raciocínio que não foi o caso do primeiro debate porque Donald Trump não permitiu que isso acontecesse Então ficaram nítidas diferenças sobre a questão ambiental sobre a questão dos impostos sobre a questão da saúde nuances sobre a questão da China tudo isso transpareceu no debate e também muito fortemente as diferenças de posição em relação à questão do racismo institucional Então em relação à questão ambiental Kamala Harris reivindica a ciência como um instrumento para balizar as políticas públicas norte-americanas enquanto que Michael Pence coloca a ciência de lado em relação em relação à questão dos impostos a posição de Michael Pence é uma posição de conceder reduções de impostos enquanto que a posição da Camila Harris é de fortalecer os programas sociais por outro lado na questão da saúde Kamala defende fortemente o Obamacare e denuncia a chapa de Trump e Michael Pence de tentar usar a nomeação na Suprema Corte para desmontar desmontar os programas de saúde que estenderam planos de saúde a 20 milhões de norte-americanos também diferenças em relação à questão do aborto a tentativa de Michael Pence e Trump usar essa nomeação para desmontar os direitos de interrupção da gravidez em relação à questão do racismo institucional a posição de Michael Pence é de indignação contra esse tipo de denúncia ele apela para a maioria branca caucasiana norte-americana que representa 62% dos eleitores mas que está dividida pelo fato de que está desassistida socialmente está desassistida de políticas de saúde na pandemia está desassistida de programas sociais mais inclusivos tudo isso tem aberto a possibilidade de formação de um consenso popular multiétnico multirracial contra as posições excludentes do neofascismo e da extrema direita estadunidense ainda que o Joe Biden apareça à frente em todas as pesquisas há muito tempo Carlos e vença o pleito em novembro você acredita em uma transição tranquila nos Estados Unidos o Trump poderia tentar algum tipo de golpe para se manter no poder sim Anderson acho que sim acho que Trump se perder a eleição isso é muito provável ele vai tentar inviabilizar a eleição na suprema corte isso mostra a presença do neofascismo nos Estados Unidos se trata de um episódio sem precedentes se trata de tentar inviabilizar uma eleição em função do seu resultado e Trump diz isso abertamente abertamente então esse tipo de pessoalização da política esse tipo de privatização radical da política que nós estamos observando no Brasil tem uma fonte de origem na extrema direita norte-americana e aqueles que acham que achavam que o fascismo norte-americano não teria força para enfrentar as estruturas institucionais nos Estados Unidos estamos vendo aí um possível impasse que pode vir a se colocar no cenário político norte-americano Carlos Eduardo Martins muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no programa eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço Anderson mais uma vez um prazer enorme estar contigo agradeço a você e a Celeste o convite e desejo aos ouvintes do Faixa Livre e a todos deste programa uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana conversamos aqui com o professor de ciências políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ Carlos Eduardo Martins vamos agora ao nosso primeiro intervalo daqui a pouquinho voltaremos já voltamos ouvintes e agora eu saúdo do jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa ABI Cid Benjamim Cid Benjamim bom dia bom dia Anderson bom dia ouvinte do nosso Faixa Livre muito obrigado Cid por você mais uma vez estar conosco aqui no programa Cid eu queria primeiro tratar rapidamente dessa situação intrincada da política no nosso país o Jair Bolsonaro nos últimos tempos tem assumido uma postura mais pragmática conseguidos acenos para o chamado centro democrático que de centro não tem nada diga-se mas de alguma forma é o ponto de inflexão das decisões do nosso legislativo essa indicação do Cássio Marques ao Supremo Tribunal Federal é exemplo disso o nome dele teria sido apresentado pelo senador Ciro Nogueira presidente do partido progressista e aliado de ocasião do ex-capitão do exército isso sem contar essa tentativa do Bolsonaro em ampliar sua popularidade com o renda cidadã para substituir o Bolsa Família essa evidente movimentação do Bolsonaro da extrema direita para o centro no campo da política não dos costumes é claro te preocupa Cid Bom, a gente poderia identificar três grupos distintos nos segmentos que votaram no Bolsonaro em primeiro lugar um segmento mais abertamente direitista que concordava com as bobagens ditas pelo Bolsonaro quando ele defendia a tortura defendia a entrega da Amazônia aos Estados Unidos enfim e por aí vai esse era um grupo mais abertamente fascista que estava meio apagado do ponto de vista da sua expressão pública mas que com a candidatura e a vitória do Bolsonaro botou a cabeça de fora um segundo grupo que apoiou o Bolsonaro é da direita clássica basicamente representada pelo autodenominado Centrão que de centro não tem nada é a direita que faz negócios está na política para fazer negócios e sempre negócios pouco republicanos essa gente era inclusive combatida pelo Bolsonaro candidato não citando nomes porque claro Bolsonaro queria o apoio deles mas quando Bolsonaro falava acabar com a velha política não há exemplo maior de velha política do que o Centrão havia um terceiro grupo ainda que votou no Bolsonaro que era o grupo dos antipetistas movido pelo antipetismo por conta dos erros e dos crimes cometidos por petistas criou-se um antipetismo uma parcela da população e esse voto migrou para o Bolsonaro que era a alternativa visível para não deixar o PT voltar ao governo muito bem começando o mandato do Bolsonaro ele rapidamente se viu encrencado os problemas dos filhos a ligação com as milícias o comportamento antidemocrático o estímulo ao fechamento do congresso o estímulo ao fechamento do STF etc e ele viu que tinha que se blindar como é que ele poderia se blindar recorrendo ao Centrão que tem representação parlamentar então o Centrão foi ganhando peso e mais peso no governo Bolsonaro acontece que o Centrão tem tem diferenças com uma linha do Paulo Guedes do ultra neoliberalismo coisa que o Bolsonaro não era assim quando quando era deputado mas ele incorporou esse discurso para aglutinar em torno da sua candidatura o grande capital os bancos etc só que a política defendida por essa gente é uma política de fechar o cofre não ter gastos a política defendida pelo Centrão não é essa o Centrão não quer fechar o cofre até porque ele ganha muito com os negócios ganha muito de forma não republicana diga-se com os negócios entre aspas que são feitos o Centrão então ele começou a se chocar com o ministro da economia Paulo Guedes o maior representante no governo com essa política de chamada de austeridade mas não tem nada de austera tem ele desumana e enfim para aumentar o desemprego acabar com 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 as políticas sociais que ainda persistem etc então o Centrão foi ganhando peso e o Paulo Guedes foi perdendo força o Bolsonaro se deu conta de que ele depende dessa gente do Centrão para não ser questionado para passar o que ele quiser pelo menos parte do que ele quiser no Congresso e para não ser derrubado por um impeachment então se aproximou dessa gente ele percebeu também que essas esses investimentos na área social mesmo que só de forma assistencial como o novo Bolsa Família dessa vez com o carimbo dele ele sendo quem assina o cheque sendo ele quem dá o dinheiro pelo governo para os necessitados que isso aumenta muito a popularidade nesse processo então foi havendo uma diminuição da influência do Paulo Guedes e da política de fechar o cofre não abrir a mão não soltar dinheiro e deixar que os pobres se explodam e um aumento da influência do Centrão que quer fazer negócios com os investimentos e são políticos que estão interessados numa reeleição do Bolsonaro o Bolsonaro como só está pensando na reeleição em 2022 também começou a dar mais força ao Centrão então é isso que a gente está está aí assistindo houve de fato um aumento da popularidade do Bolsonaro quando ele implantou essas medidas emergenciais que algumas delas inclusive substituem com vantagem para quem recebe o Bolsa Família agora isso custa dinheiro e o Paulo Guedes claramente não é não vê com simpatia esse tipo de coisa muito menos simpatia ainda se se pensa no prosseguimento dessa coisa como é que vai ser ano que vem quando tiver acabado a pandemia quando se tiver uma doença uma vacina quer dizer o Bolsonaro quer continuar com essa coisa porque isso vai cacifá-lo para a eleição presidencial o Guedes não o Guedes quer acabar com isso e fazer uma política de arrocho como sempre defendeu aqui e no Chile quando ele trabalhava para o governo pelo Pinochet então como o Bolsonaro é o presidente e ele está de olho na reeleição efetivamente a tendência é o Guedes continuar perdendo espaço no governo enfim vamos ver mas essa tua pergunta o que você coloca nela tem como pano de fundo esse quadro que eu descrevi aqui mudando de assunto Cid a Associação Brasileira de Imprensa juntamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos enviou um pedido para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de participação no processo disciplinar contra a atleta do vôlei de praia Carol Solberg ela seria julgada no STJD na última terça-feira a respeito daquele grito de fora Bolsonaro que deu após uma etapa do Circuito Brasileiro da modalidade mas o julgamento acabou sendo adiado nós até chegamos a abordar esse episódio aqui na nossa última entrevista mas eu gostaria que você falasse agora a respeito dessa medida que a ABI tomou visando garantir o direito de expressão da Carol Solberg Cid A ABI Associação Brasileira de Imprensa é uma das mais antigas entidades da sociedade civil brasileira ela existe há 112 anos e muito do seu prestígio vem do fato de ao longo da história do Brasil ter estado sempre do lado certo sempre do lado progressista sempre do lado da defesa da democracia defesa dos direitos humanos etc agora ela de novo se viu no meio dessa polêmica quando a atleta do vôlei de praia Carol Solberg está ameaçada de punição pelo Superior Tribunal da Justiça Desportiva STJD porque ao longo de uma entrevista depois de uma vitória aproveitou a oportunidade e ao vivo gritou fora Bolsonaro bom então os cartolas do STJD estão querendo puni-la a ABI entrou na parada e junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos fez um pedido para que entrasse para que pudesse entrar como a Mico Escúria a Mico Escúria é parceiro no julgamento junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos a ABI fez esse pedido para entrar como parceiro no julgamento e claro vai defender o direito da Carol se expressar como bem entender a simples entrada da ABI na história junto com o Movimento Nacional de Direitos Humanos fez com que o STJD desse uma recuada o caso ia ser julgado ontem eles resolveram não julgar aceitaram a participação da ABI no julgamento que vai ser ao lado da Carol é evidente então foi uma coisa enfim que está garantindo o direito de expressão da Carol agora eu gostaria de além do que eu disse aqui o direito de expressão é um direito constitucional assegurado a qualquer cidadão seja ele atleta seja ele quem seja de forma que a Carol tem o direito de dizer fora Bolsonaro há um debate possível e eu reconheço como um legítimo debate pelo menos é dizer o seguinte bom mas uniformizado com o uniforme da seleção com o uniforme de um clube quando um atleta pode fazer propaganda política é uma é uma é uma uma questão reconheço como legítima porque de alguma maneira ele compromete o clube ou a seleção com aquela posição está legal vamos pensando agora isso tem que ser regulamentado tem que ser dito antes tem que ter uma regra que diga sendo uma vez uniformizado não pode fazer propaganda política e segundo e mais importante isso tem que valer para todo mundo porque recentemente dois atletas também de vôlei só que do vôlei masculino era o Wallace e o Maurício se não me engano eles fizeram propaganda para o Bolsonaro e ninguém disse nada a confederação nacional de vôlei não disse nada e ninguém falou em eles serem julgados pela STJD então agora pouco tempo depois da manifestação deles para o Bolsonaro quer condenar a Carol e puni-la porque ela se manifestou contrariamente ao Bolsonaro não tem pé nem cabeça se o STJD quer coibir manifestações de atletas manifestações políticas primeiro ele tem que fazer uma regulamentação e divulgar isso para os próprios atletas e para a sociedade e segundo lugar nesta regulamentação tem que estar muito claro que não pode fazer manifestações políticas nenhuma nenhuma eu digo uniformizado porque sem estar com o uniforme cada um é livre para dizer o que quiser agora o que não dá é para fechar os olhos para os atletas bolsonaristas fazerem manifestações políticas e quererem punir a Carol porque ela falou contra o Bolsonaro isso eu não tenho pena em cabeça e eu tenho a convicção ainda mais depois da entrada da ABI na história que ela não vai ser punida não vai ser punida de forma que o ABI está muito à vontade nesse processo e tem deixado claro que primeiro o direito de expressão vale para qualquer um segundo se é para não deixar atleta uniformizado se manifestar politicamente tem que regulamentar de forma prévia isso e em segundo lugar tem que dizer que vale para todo mundo para o bolsonarista e para o anti-bolsonarista se não passa a ser um negócio inadmissível por que os atletas no Brasil se posicionam tão pouco politicamente Cid? seria por conta da falta de politização de uma pressão dos dirigentes esportivos das torcidas das agremiações o medo de represália ou a pura e simples omissão mesmo em outras épocas os atletas profissionais especialmente do futebol tinham uma postura mais combativa politicamente por que houve essa mudança na sua opinião Cid? Anderson, eu não sei se antes em outras épocas os atletas principalmente de futebol como você chama de atenção tinham uma postura mais combativa politicamente eu não acho que seja uma verdade indiscutível os atletas no Brasil têm uma posição muito recuada de um ponto de se manifestar durante a ditadura por exemplo não se teve grandes manifestações de rebeldia contra o regime eventualmente o Afonsinho o Tostão sabia-se que ele era uma pessoa progressista mas ele não chegou a ter grandes manifestações públicas enfim de forma que não me parece que agora está pior do que antes sempre foi muito ruim e se contrasta essa coisa contrasta com o comportamento de outros atletas de países até vizinhos que meteram a cara muitas vezes eu me lembro que durante a ditadura do Pinochet no Chile o melhor jogador chileno de futebol que era o Cazelli que era um belo jogador e um cara de uma família ligada ao Partido Comunista a mãe dele chegou a ser presa e torturada quando a seleção chilena ia para a Copa do Mundo e foi levada ao Palácio para cumprimentar o Pinochet estavam todos em filo e o Pinochet veio cumprimentando um a um quando estendeu a mão para o Cazelli o Cazelli botou os dois braços para trás nas costas e deixou o Pinochet com a mão ao vento isso foi filmado etc não sei se passou na televisão no Chile mas no exterior passou e o Cazelli não era uma exceção havia outros jogadores da seleção Vélez um ponto esquerda enfim muito ativos e que expressavam suas posições o próprio médico da seleção chilena ele foi preso e torturado porque ele protegeu uma uma jovem mulher que enfim dizia-se que ele era que ela era uma namorada do Allende e para que ela não fosse presa ela o médico a levou para o hospital e engessou a mulher toda e ela saiu engessada e tal e pôde se asilar imagina o que os militares não fariam pegando uma amante do Allende ali iam torturá-la para que ela viesse a público dizer que o Allende tinha uma amante etc etc e esse médico salvou a mulher e foi preso e torturado por causa disso aliás essa história é contada numa série de documentários que eu recomendo aqui os ouvintes do Faixa Livre futebol nos anos de chumbo feito pelo magnífico jornalista Lúcio de Castro são quatro filmes você encontra inclusive no Youtube sobre a influência e a participação das ditaduras militares do Cone Sul da América Latina em relação ao futebol tem um capítulo sobre o Chile outro sobre o Uruguai outro sobre a Argentina e um sobre o Brasil sobre o Brasil esse do Chile é especialmente emocionante eu recomendo que vejam e essa história é muito do Cazelli é contada o próprio Cazelli é entrevistado e diz que não tinha porque cumprimentar o ditador ali foi muito corajoso depois teve que jogar no exterior foi para a Espanha ele era um jogador que tinha mercado na Europa foi para a Espanha jogou lá na Espanha etc e hoje vive no Chile é uma figura humana sensacional mas recomendo essa série do Lúcio de Castro que é um dos melhores jornalistas brasileiros é futebol nos anos de chumbo está no Youtube quem quiser pode ir lá são os como eu disse são quatro filmes cada um tem pouco menos de uma hora um sobre o Brasil com coisas muito interessantes também mostrando a participação dos jogadores e dirigentes junto com a ditadura um sobre a Argentina um sobre o Uruguai e um sobre o Chile falando agora de eleições municipais Cid a campanha foi iniciada na última semana e o primeiro debate na TV entre os candidatos para a prefeitura inclusive já aconteceu como normalmente ocorre o grupo Bandeirantes deu o pontapé inicial nos debates você chegou a assistir esse primeiro encontro entre os candidatos da prefeitura do Rio Cid o que você achou do desempenho dos que vão disputar o cargo máximo do executivo aqui no município alguém se destacou mais? Bom Anderson debate entre muitos candidatos ele é um debate complicado porque não há uma polarização você pode ter sempre alguém que se mostra mais desembaraçado e alguém mais atrapalhado ou uma outra pergunta boa que pega num ponto essencial e enfim agora é complicado eu compreendo inclusive embora eu defenda a resistência de debates mesmo com dez candidatos sei lá quantos tinha pela democracia eu defendo que isso aconteça mas eu compreendo a resistência das emissoras de TV de não quererem fazer debate com muita gente porque o cara agora vai falar daí a 15 minutos sobre outro tema já já enfim no debate no Rio o acho que não teve grandes surpresas aqui os candidatos mais escolados se saíram melhor com exceção do Crivella que realmente é um qualquer nota e está muito está muito exposto pela gestão absolutamente escandalosa que tem no exercício do seu cargo no Rio de Janeiro mas não creio que dê para dizer quem se destacou mais eu teria que citar quatro ou cinco que foram razoavelmente bem em geral com exceção do Crivella é gente que já foi candidato que tem certo traquejo etc etc mas não eu gosto mesmo de debates no segundo turno quando fica cara a cara e aí as pessoas perguntam que pisou no calo do adversário Cid hoje estou seguindo a risca a brilhante pauta que a Celeste Sintra propôs aqui para a gente como de costume um outro tema que a nossa produtora nos sugeriu foi essa indefinição da situação eleitoral do prefeito Marcelo Crivella que acabou sendo julgado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral no final do mês passado por conta daquele episódio da reunião na Conlurbe com Servidores onde o bispo licenciado da Igreja Universal fez campanha para o filho a deputado estadual ainda que haja uma série de prazos recursais estipulados pela justiça e isso não se discute não seria temeroso uma definição da inelegibilidade do prefeito pelas cortes superiores depois do pleito municipal desse ano Cid você imagina a situação de um Crivella ser reeleito e logo depois perder os direitos políticos até 2026 isso não traria uma série de ações contra o processo que o levou de volta à prefeitura? Anderson não é só você que é fã da Celeste Sintra eu também sou ela é uma excelente produtora sempre sugere pautas muito boas tem cabeça política dá sugestões etc etc enfim eu me alinho no grupo dos fãs da Celeste neste caso eu acho complicado se apressar o julgamento do Crivella pelo seguinte ele está conseguindo retardar esse julgamento justamente que possa ser candidato mas está usando prazos estipulados pela justiça eu me pergunto se não seria errado já que ele é candidato atropelar esses prazos acho que seria errado sim o Crivella é uma catástrofe ele cometeu crimes deveria ser impossibilitado de concorrer porque seria condenado agora não me parece razoável apressar artificialmente o julgamento final dessa coisa porque ele é candidato ele tem direito a fazer esses recursos claro que um outro debate é a quantidade de recursos que você tem no Brasil e a morosidade do julgamento desses recursos mas isso não é só apresentação ao Crivella é geral você tem situações que são julgadas 15, 20 anos depois isso é uma brincadeira agora no momento atual eu acho que seria complicado atropelar a possibilidade de recursos do Crivella ele tem direito a esses recursos essas ações esses movimentos que tem claramente um sentido protelatório mas que estão na legislação ele tem direito disso aí de forma que dessa vez eu vou divergir da Celeste que é coisa muito rara eu divergir dela mas eu acho que isso é paciência do jogo e é da democracia agora Cid não é só no Brasil que o cenário político anda agitado lá no Chile país que você conhece bem morou por algum tempo depois de ter sido solto pela ditadura militar a coisa anda bem difícil temos uma série de protestos por direitos sociais que já se estendem desde o ano passado nos últimos tempos a represão policial aumentou há diversos episódios de violência das forças de segurança sendo denunciados justamente às vésperas da definição de uma nova constituição para o país como é que você tem observado o cenário no Chile atualmente Cid eu tenho uma ligação muito especial com o Chile eu estava exilado lá porque quando eu fui libertado do Brasil em troca do com mais de 39 presos políticos em troca do embaixador alemão e depois de várias andanças pelo exterior eu retornaria clandestinamente ao Brasil e para isso vim da Europa estava no Chile e de lá eu entraria no Brasil acabou não dando para entrar porque houve uma série de imprevistos aqui no interior do país e não deu para entrar prisões mortes etc mas eu estava no Chile no período anterior ao golpe e tem uma ligação muito grande com aquele país na época era o país mais politizado da América Latina um povo acolhedor amigo gente muito gente boa depois disso bom depois que eu fui para lá eu tenho uma filha mesmo que ela engravidou eu tenho uma filha que nasceu no Chile que é chilena na verdade ela é brasileira mas nasceu em Santiago do Chile depois do golpe do Chile eu me asilei na embaixada mexicana e depois de algumas andanças passei o resto do exílio eu tive 10 anos no exílio o resto do exílio eu passei na Suécia na Suécia eu já separado do casamento anterior eu conheci e me casei com uma chilena que estava exilada lá com essa chilena eu tenho um filho que nasceu no Brasil que ela veio comigo para o Brasil depois da anistia de forma que eu tenho uma ligação muito forte com o Chile muito forte tenho um amor por aquele país é um amor muito grande e o Chile tem dado demonstrações muito importantes de que o golpe a violência os assassinatos a tortura não quebraram o povo chileno nós temos uma situação como um governo de direita lá embora não seja uma ditadura é um governo de direita e com uma fortíssima repressão policial e eu acompanho com o maior interesse o cenário no Chile que vai fazer uma nova constituição porque a atual constituição foi otorgada pelo período Pinochet e depois foi só sendo modificada aqui e ali mas enfim eu vejo a situação no Chile não só com muito interesse mas também vendo como um exemplo para outros países da América Latina de que as mudanças estão muito vinculadas a participação política direta do povo é importante é bom se votar é bom se votar com consciência isso tudo agora quando o povo entra diretamente na política não o faz só de 4 em 4 anos em eleições ou de 2 em 2 anos como no caso do Brasil é essencial aí você começa a mudar o quadro de forma que eu vejo com a maior simpatia essas manifestações essas lutas do povo chileno e torcendo muito para que ele efetivamente consiga as mudanças que merece e que aliás não só ele mas todos os outros povos também mas no caso do Chile que sofreu a ditadura do Pinochet com a barbárie toda que aquilo significou eu vejo essa retomada da movimentação popular com o maior interesse e maior simpatia você acredita que essa nova constituição chilena possa desfazer a herança maldita deixada pelo texto editado durante o regime militar de Augusto Pinochet Cid a possibilidade de que a população do país conquiste mais direitos sociais os neoliberais é que vão continuar dando as cartas por lá Anderson deixa eu te dizer eu tenho mau interesse e acompanho mas eu estou acompanhando a situação do Chile aqui do Brasil então muitos detalhes eu não tenho agora eu te digo o seguinte tendo gente na rua protestando se manifestando e exigindo seus direitos isso é o primeiro passo para que a constituição que saia ao final desse processo respeite mais direitos sociais e não deixe que os neoliberais deem as cartas como deram durante a ditadura do Pinochet de forma que eu tenho muita esperança numa melhoria do ponto de vista da conquista de direitos políticos e sociais e que essas conquistas estejam estabelecidas na própria constituição porque a constituição não será feita digamos a frio ela está sendo feita a quente com gente na rua com manifestação com participação popular e esse é o caminho para que se possa efetivamente mudar as coisas de fato sem a participação popular a política fica muito fria e aí é mais fácil para os conservadores manterem as coisas como estão e às vezes até recuar você vê por exemplo a nossa constituição de 88 ela é uma constituição que é boa e muito boa em alguns aspectos nos direitos sociais por exemplo ela é bastante boa ela não tocou na questão da agrária não tocou aqui não tocou ali em algumas coisas mas comparando com o que se tinha é muito boa tanto assim que de lá para cá todas as mudanças na nossa constituição foram para piorá-la todas sem exceção porque foi uma coisa mais a frio e quando a constituição foi elaborada em 88 havia mais movimento de massa mais gente na rua e tal esse é o caminho para se obter mais justiça social e mais participação e democracia política de forma como o Chile está fazendo essa sua constituição aliás essa constituição já foi uma conquista do movimento de massas e eu tenho muita esperança de que vem coisa boa por aí para encerrar-se eu queria abordar um tema que deve te emocionar bastante que é o documentário lançado pela sua sobrinha Carol Benjamin chamado Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil onde ela narra a história da sua família diretamente atingida pela ira dos militares durante os anos de chumbo colocando sob os holofotes a sua mãe Ira Maia que teve dois filhos você e o César perseguidos pela ditadura eu gostaria que você falasse a respeito desse documentário como jornalista analisando esse importante documento histórico e como personagem dessa história e toda a ligação afetiva inclusive com a autora do logometragem Cid Anderson eu me emocionei vendo esse filme da Carol da minha sobrinha Carol Benjamin que é filha do meu irmão César Benjamin o filme se chama Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil e a Carol acompanha o processo de participação política da minha mãe Ira Maia Benjamin que já está morta já morreu e que foi no Rio de Janeiro a principal figura da luta pela anistia era presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia na sessão do Rio e conta a saga da Ira Maia que era dona de casa como milhões de outras e tal que a partir dos dois filhos terem sido presos e torturados ela se envolve na defesa dos direitos humanos em particular no caso do César porque eu saí rapidamente da prisão eu fiquei preso só dois meses eu saí diretamente da solitária do Doi Kod para o Galeão por conta do sequestro do embaixador alemão o César foi preso um ano e meio depois e ficou preso cinco anos dos quais três anos e meio em cela solitária o que é uma coisa absoluta absolutamente absurda é um processo tentando destruir uma pessoa mesmo e havia um outro dado é que ele tinha 17 anos portanto não podia ser condenado como maior de idade o filme mostra alguns alguns dos absurdos cometidos contra o César entre os quais a justiça militar essa excrescência considerava maior de idade a partir ele tinha 17 anos mas a partir de um laudo psicológico de médicos militares do exército ele foi considerado maior de idade mentalmente isso nunca aconteceu acho que nem no nazismo e ele então começou a ser condenado e tal muitos anos de condenação e ele foi salvo primeiro pela dedicação da minha mãe que correu atrás encheu o saco dos milíquos etc e depois porque a anistia internacional teve um papel muito importante ela adotou o César como preso do ano preso mundial do ano que ela faz isso aí todo ano e aí concentra o trabalho dela mundialmente das várias sessões que ela tem em cada país concentra em relação àquele preso no caso do César os absurdos foram tão grandes que a anistia rompeu um paradigma que era de não adotar como preso do ano pessoas que não fossem o que ela chama de presos de consciência quer dizer pessoas que tivessem sido presas por suas ideias pela manifestação das ideias o César tinha participado da luta armada e era um critério da anistia não adotar como preso do ano pessoas que tivessem pegado em armas abriu uma exceção no caso do César porque o caso era evado de absurdos e o filme retrata esse processo todo e homenageei inclusive uma sueca que ficou amiga da família Mariane Eire ela era da Anistia Internacional da Suécia hoje estava velha deve ter mais de 90 anos e se ouviu muito no caso do César chegou a aprender a falar português para se comunicar melhor com a minha mãe e enfim tocar a história do César o filme da Carol é muito bom muito sensível e é um filme que dificilmente as pessoas veem sem se emocionar eu fiquei muito contente porque eu fui premiado nesse festival que foi realizado agora eu sei que esta semana está participando de um festival nos Estados Unidos já tinha sido premiado num festival na Holanda se não me engano em Abserdã e enfim lá para o fim do ano início do ano que vem vai estar passando nos cinemas aqui eu recomendo vivamente e juro que não é por ser um filme sobre minha mãe e meu irmão não o filme é excepcional mesmo Cid Benjamim muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre eu te desejo um ótimo final de semana e mando aqui o meu abraço bom Anderson é sempre um prazer falar para o Faixa Livre mesmo até mesmo em tempos de pandemia claro que é melhor quando eu ia ir no estúdio e enfim interagia com vocês dava um beijo na Celeste enfim na Natália agora mesmo assim gravando de casa é sempre um prazer o Faixa Livre é um uma uma um poderoso uma poderosa demonstração de que não é fácil calar a imprensa e não é fácil calar um povo quando ele se dispõe a falar eu sou um fã do Faixa Livre em algum momento até e que eu quando era ele era apresentado pelo Paulo Passarinho nas férias do Passarinho eu cobria e apresentava ficava como âncora é nesse trabalho que você hoje faz permanentemente faz muito bem aliás você prepara muito bem as perguntas enfim é uma coisa que nota-se que você não está fazendo esse trabalho em cima da perna Anderson dou meus parabéns a você também e então mas eu sempre que quiserem que eu converse aí eu estou à disposição não só pela amizade que eu tenho por vocês como também pela importância que eu dou ao programa um forte abraço a vocês todos e um abraço também a família Faixa Livre os ouvintes do programa até a próxima conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa ABI Cid Benjamim e antes de irmos para o nosso primeiro intervalo eu gostaria de falar aqui a respeito de uma iniciativa muito importante do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro Cid Petro RJ em defesa da nossa soberania e do Estado Nacional o Cid Petro RJ instalou uma série de outdoors pelo Rio de Janeiro para ser mais preciso foram 30 e nós aqui do Faixa Livre também fomos agraciados com dois desses outdoors um deles instalado na estrada do Rio do Pau número 1406 em frente à garagem da aviação Auto Diesel no bairro de Anchieta e o outro posicionado na Avenida Visconde de Santa Isabel número 86 ali nos arredores do Hospital do Instituto Nacional do Câncer o Inca eu quero exaltar todo o trabalho que o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro vem fazendo em defesa do nosso país esse auxílio que eles têm nos dado ao longo dos anos ao Faixa Livre é de enorme importância essa defesa que o Sindicato RJ faz não só do Faixa Livre mas da soberania do nosso país é uma das entidades que mais atua para que nós consigamos manter a democracia no Brasil então eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento ao pessoal lá do Sindicato RJ aos diretores o Luiz Mário Dias e caso um de vocês ouvintes se deparem aqui com esses outdoors que estão instalados aqui fazendo propaganda do Faixa Livre mandem mensagens aqui mandem fotos para nós pelas nossas redes sociais tá bom? obrigado aí mais uma vez ao pessoal do Sindicato RJ vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes e agora eu cumprimento a diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior o Andes e professora da Universidade Federal Fluminense a UF Eblin Farage Eblin Farage bom dia Olá Anderson bom dia a todos e todas os ouvintes mais uma vez a gente agradece o espaço para estar aqui no Faixa Livre Eblin muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre Eblin esse ministro da educação o Milton Ribeiro que vinha se mantendo discreto no cargo começou a mostrar porque foi escolhido por Jair Bolsonaro para a pasta no fim do mês passado em uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo o Milton Ribeiro fez declarações criminosas em relação aos homossexuais destacando que não era necessário discutir em sala de aula questões relacionadas a gênero e homossexualidade eu vou destacar um trecho do que o ministro falou ele disse o seguinte abre aspas acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo basta fazer uma pesquisa são famílias desajustadas algumas falta a atenção do pai falta a atenção da mãe vejo um menino de 12 13 anos optando por ser gay nunca esteve com uma mulher de fato com um homem de fato e caminhar por aí são questões de valor e princípios fecha aspas a procuradoria geral da república pediu que o supremo tribunal federal apurasse se o Milton Ribeiro cometeu o crime de homofobia e o ministro Dias Toffoli pediu que a polícia federal ouvisse o titular da pasta antes de decidir sobre a abertura de inquérito como é que vocês do Andes viram essa declaração do ministro da educação Eblim então Anderson para nós do sindicato nacional existe uma linha de continuidade entre os diferentes ministros da educação que representam as perspectivas estruturantes do governo Bolsonaro primeiro uma perspectiva anti-ciência segundo uma perspectiva fundamentalista terceiro uma perspectiva militarizada de controle autoritária então infelizmente esse ministro ele está na mesma linha dos anteriores a diferença que ele estava mais calado de fato então impossibilitava que a gente identificasse a sua forma de pensar e de ler o mundo mas quando ele se pronuncia obviamente fica evidente a estruturação do pensamento do projeto político e na verdade as diretrizes do projeto de educação que o governo federal quer imprimir para o Brasil como um todo nós achamos simplesmente um absurdo obviamente a declaração repudiamos essa declaração fizemos nota pública e achamos que de fato o ministro tem que prestar conta disso que para nós é uma arbitrariedade infringir os direitos suscitar uma perspectiva esvaziada da educação então nós repudiamos mais essa ação de um ministro da educação do governo Bolsonaro explica aqui para os nossos ouvintes por favor a importância de se debater questões ligadas a gênero em sala de aula de que forma isso beneficia as crianças e jovens do nosso país na construção das suas identidades então Anderson é exatamente isso a gente compreende que o debate de gênero na educação pública ela não tem esse papel estreito que esses anti-ciências compreendem que é de ensinar as crianças a ter uma orientação sexual não tem nada a ver com isso discutir gênero na escola significa discutir a condição dos sujeitos as suas orientações sexuais as atribuições de homens e mulheres numa sociedade livre democrática a condição histórica de subalternidade das mulheres e de opressão sobre as mulheres discutir gênero significa discutir a humanização a humanidade a condição dos sujeitos nas relações sociais então a gente acha que é fundamental isso porque esse debate pode contribuir para uma sociedade em que as diferenças sejam respeitadas em que se tem o respeito as orientações de todos os indivíduos uma sociedade pautada nas liberdades liberdades que obviamente não podem atacar o direito do outro então a gente entende que é estruturante da educação discutir esses temas que estão cada vez mais candentes na sociedade porque a sociedade se transforma e cada vez mais permite e vai dando um lugar que é o lugar de uma perspectiva de relação entre os diferentes e a escola é o lugar também de ensinar isso além obviamente da família e dos outros espaços em que nós e que as crianças transitam mas a escola tem um papel fundamental ao ensinar o respeito ao diferente a tolerância e assim garantir a construção de pessoas de sujeitos que se relacionem de uma forma diferenciada na sociedade Eblim nós tivemos essa semana a decisão do Conselho Nacional de Educação que aprovou a validade do ensino remoto até dezembro de 2021 no Brasil após os seis meses de suspensão das aulas presenciais pela pandemia do novo coronavírus e a junção dos anos letivos de 2020 e 2021 vocês do antes acharam correta essa decisão Eblim? Era de fato necessário promover a junção do ano letivo para não prejudicar os estudantes? Em relação à resolução do CNE a nossa avaliação é que mais uma vez se toma uma decisão de forma unilateral sem diálogo com as entidades que representam os docentes discentes técnicos administrativos e portanto ela soa muito mais como uma imposição e de uma forma absolutamente precipitada nós nem acabamos o ano ainda já estão pensando como que vai ser até o dezembro de 2021 e porque a possibilidade remota até dezembro de 2021 então na nossa avaliação é também uma decisão autoritária e precipitada que deveria passar por um debate coletivo com as entidades e que poderia aguardar mais um pouco uma coisa é certa nenhum estudante pode ser prejudicado por conta da pandemia então nesse sentido todas as necessidades que houverem de alteração de calendário para não prejudicar nenhum estudante isso tem que ser feito obviamente mas não precisa se precipitar e nem falar que a forma será online até dezembro de 2021 então a gente achou de fato muito precipitado e mais uma vez unilateral Vocês do sindicato já têm debatido com a categoria como será feito esse trabalho de junção do ano letivo Ebin como é que está o diálogo no Andes a respeito dessa iniciativa aprovada pelo CNE No caso das instituições de ensino superior o debate sobre o calendário acadêmico ele tem que se dar no interior de cada comunidade acadêmica até porque é diferente da educação básica as nossas universidades institutos federais CFET eles têm calendários que começaram que começam que iniciaram de forma distinta então quando começou a pandemia em algumas universidades já estava no meio do semestre algumas universidades não haviam nem começado ainda como a minha e por aí vai então o debate tem que ser no interior da comunidade acadêmica a partir da realidade de cada local nós não temos necessidade de juntar ano letivo porque as universidades funcionam através em sua maioria de semestres que podem ser sendo repostos sendo reorganizados a partir de um calendário que a autonomia universitária permite ser refeito então nós não estamos discutindo nenhuma possibilidade ainda nas universidades de junção de ano ou coisa parecida até porque a nossa organização interna ela é distinta da educação básica e como é que vocês têm observado o retorno das aulas presenciais em vários estados do Brasil Eblim não é uma temeridade se retomar os trabalhos presenciais antes da imunização para a covid-19 O retorno das aulas presenciais para nós só é possível quando houver condições sanitárias para isso na verdade nós compreendemos que as condições sanitárias elas inclusive não precisa ser necessariamente a questão da vacina podem ter pode ser descoberto outra coisa enfim mas que se tenha condições sanitárias hoje a nossa compreensão é de que não é possível retornar à educação porque a educação é uma área que por por sua natureza aglomera né então esse discurso que alguns estados estão fazendo que vai haver rodízio dos alunos ora há rodízio dos alunos mas não há da professora então se a professora se contamina com o grupo num dia ela no outro dia passa para outro grupo então o que adiantou rodízio dos alunos né e os técnicos administrativos vai ter rodízio de professor vai ter rodízio de técnico administrativo né dos outros dos demais servidores que compõem a comunidade escolar ou no nosso caso a comunidade acadêmica então a nossa compreensão é de que não é possível voltar porque nós não temos condições sanitárias para aglomerações né nós compreendemos que é possível aguardar e que é necessário que a gente vá avaliando no processo a possibilidade do retorno mas hoje entendemos que a prioridade é salvar vidas e que nós não podemos ser uma área de vetor de contaminação porque é isso que a educação vai ser se nós voltarmos presencialmente é isso inclusive que alguns retornos precipitados já apontaram como no caso de Manaus mais de 300 professores contaminados num curto espaço de tempo né ou em alguns países da Europa mesmo né a situação das verbas para a educação superior é outra coisa que muito nos preocupa bem o ministério da educação confirmou o corte de recursos de quase um bilhão de reais em 2021 para as universidades e institutos federais de ensino mesmo com a previsão de um orçamento maior no ano que vem ou seja em um momento de excepcionalidade onde se vai unificar anos letivos muito provavelmente vai se precisar de mais verbas para financiar toda essa mudança de calendário o governo retira dinheiro da educação pode um negócio desse é bem é de fato não pode né é nossa avaliação é de que é um completo absurdo a retirada de mais verbas da educação pública né é em uma realidade e que nós estamos com cortes sucessivos de verbas desde 2015 então aquilo que já era insuficiente para a execução no caso das universidades do tripé ensino pesquisa extensão vai inviabilizar as nossas instituições mas Anderson queria chamar a atenção de uma coisa porque nos parece que é uma política casada né é a ideia de que a gente continua online até o final de 2021 é o trabalho remoto e o ensino remoto tem feito o governo economizar obviamente economizar as custas do adoecimento dos docentes as custas do investimento dos nossos salários para a realização das nossas atividades laborais porque nós não recebemos por parte das instituições de ensino nenhum tipo de auxílio em relação à internet ao material que a gente tem que usar aos equipamentos que tivemos que comprar né então toda estrutura do trabalho tem que ser garantida por nós professores então enquanto o governo tenta retira dinheiro da educação e vai economizando com muitas aspas aí na lógica desse governo né nós vamos ficando sobrecarregados gastamos mais e vamos adoecendo com o processo de trabalho que está muito intensificado em especial com a mediação pela mediação da tecnologia que é muito cansativa e que também adoece né em relação ainda a esse corte de verbas a nossa avaliação é que verdadeiro absurdo a declaração que o ministro da educação deu informando que seria cortado verbas porque tem que garantir as emendas parlamentares isso é um assinte né porque o que que vale mais nesse país a estruturação orçamentária de uma política pública de direito social como educação ou garantir emendas parlamentares que nós sabemos que em sua maioria tem uma função absolutamente politiqueira nos estados e nos municípios né pra sustentação da política de muitos parlamentares então nós temos total desacordo que se desestruture uma política pública para se garantir emenda parlamentar Eblim eu fiquei sabendo que o Andes vai passar por um processo eleitoral entre os dias 3 e 6 de novembro em um pleito que será virtual eu queria que você confirmasse pra mim Eblim por favor mas parece que são duas chapas concorrendo uma delas encabeçada pela professora Rivânia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e a outra tendo à frente a professora Celita Farel da Universidade Federal da Bahia não é isso? você vai participar desse processo eleitoral Eblim? explica aqui pra gente por favor como é que vão se dar essas eleições no Andes então Anderson de fato o Andes Sindicato Nacional já está em processo eleitoral são duas chapas concorrentes sim a chapa 1 que está encabeçada pela professora Rivânia a chapa 2 que está encabeçada pela professora Celita Farel no Andes Sindicato Nacional nós temos uma particularidade porque acho que das entidades nacionais nós somos uma das poucas ou a única em que a votação é feita diretamente pela base então todo professor e professora sindicalizado nas sessões sindicais das instituições de ensino superior eles têm o direito de escolher qual é o projeto de sindicato qual é a chapa que eles querem que esteja à frente da direção do seu sindicato a gente acha que esse é um processo democrático muito importante compreendemos que a forma como o Andes Sindicato Nacional se organiza que é pela base valoriza a participação do professor e coloca sobre o professor também a responsabilidade de definir portanto quem vai estar à frente da direção do Andes Sindicato Nacional então a gente espera que o pleito transcorra tranquilamente a nossa eleição vai acontecer de forma telepresencial vão ter mesas em cada sessão sindical virtuais em que o professor entra se identifica e a partir dali então ele prossegue no processo de votação e de escolha de qual chapa que ele deseja e vai ser sim no início de novembro Você acha que esse é o momento de se promover a troca no comando da entidade em meio a uma pandemia? Chegou a ser estudada a proposta de adiamento do pleito? Então Anderson eu inclusive esqueci de falar anteriormente eu não estou concorrendo em nenhuma das duas chapas o Andes Sindicato Nacional inclusive ele tem um um artigo no seu estatuto que não permite que um professor ou uma professora fique por mais do que duas gestões consecutivas né por quê? Porque nós entendemos que arejar o sindicato mudar a direção faz parte do processo democrático faz parte do processo de adaptação às conjunturas né então nós achamos que a eleição em si é uma expressão da democracia interna do sindicato nacional nós já estamos com o nosso mandato prorrogado né essa diretoria deveria ter passado a sua gestão em junho num Conad nacional as eleições do Andes deveriam ter ocorrido em maio de 2020 e por conta da pandemia todo o processo foi adiado a categoria prorrogou o nosso mandato até dezembro de 2020 mas a nossa avaliação política inclusive da atual direção é de que prorrogar por mais seis meses ou por mais um ano que fosse não era respeitar o processo democrático né nós compreendemos que esse momento de pandemia ele nos impõe um conjunto de limitações pra nós a eleição telepresencial ela é absolutamente excepcional né ela não pode ser considerada uma regra no antissindicato nacional mas era a única forma de ouvir a categoria de quem que eles querem que dirija o seu sindicato né e como os nossos locais de trabalho todos estão fechados universidades estão fechadas não teria nem como fazer uma eleição presencial e prorrogar por quase 50% uma gestão pode ser que pra muitos isso seja comum e possível mas pra nós isso não é democrático né então a gente entende que faz parte do processo democrático as mudanças na direção e que era necessário sim fazer nesse momento uma eleição pra garantir que o sindicato continue nessa perspectiva de luta combativo fazendo frente aos retrocessos que estão sendo impostos se articulando com as demais categorias e movimentos sociais e a gente espera que o pleito tenha esse resultado Eblim Farage muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre eu te desejo um bom final de semana e mando aqui o meu abraço eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês é sempre um prazer estar aqui vida longa ao Faixa Livre um abraço a todos os ouvintes e que possamos fazer boas lutas aí nesse mês de outubro né nós temos o dia 15 aí o dia do professor na próxima semana e temos também o dia 28 de outubro que é o dia do funcionalismo público em que está sendo organizado pelas entidades do funcionalismo atos né de defesa do funcionalismo público e contra a reforma administrativa do governo Bolsonaro um abraço a você um abraço a todos os ouvintes conversamos aqui com a diretora do sindicato nacional dos docentes das instituições de ensino superior e professora da universidade federal fluminense eblin farage e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre lembrando que na próxima segunda-feira por conta do feriado nós vamos reprisar a edição de hoje do Faixa Livre então voltaremos ao vivo na próxima terça-feira para mais uma edição do programa um abraço a todos vocês um ótimo feriado e até terça e até terça